Tirar uma dúvida com você, que acho que é a dúvida de muitos aqui, faz tempo. O rapaz da propaganda do posto Ipiranga, é seu irmão? Puta merda. Eu até gostaria que fosse, porque com certeza seria mais um membro da família aí, com visibilidade, sucesso. Mas ele parece demais, é com meu irmão mesmo, cara. O dia que vocês verem, meu irmão vai perder a graça, entendeu? Mas as pessoas acham que parece, mas parece mais com meu irmão.